Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Seu aqui com mais um vídeo mais uma vez Se vocês viram a comunidade, vocês viram muito bem o jogo que eu falei que eu ia gravar Então se você não viu a comunidade, passa na minha comunidade e vê ela Hoje a gente vai jogar... O jogo está na descrição e olha a comunidade pra você ver o nome e instale O jogo está na descrição do vídeo Então, sem muita enrolação, vamos ver o que jogar este jogo aqui Eu não sei o que é, não sei nada deste jogo porque eu nunca joguei e nunca nem vi esse jogo também na minha vida Então deixa o seu like e se inscreve aí, sei lá, só isso e vamos logo lá pra começar essa bagaceira Ok Esse aqui parece mais evoluído Então a gente vai ter que Olha ele Nã 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 Bestão, eu estou escondido Olha ele ali Vocês viram ele? Ele é uma cara de... Deixa só like que se inscreve Pera aí Gente Sai, sai bichão Ok, gente, continuando aqui Ei, bichão Morri Tive que eu morrer porque não tinha saída Ai Ok, vamos continuar e vamos aqui, né Pro dia 4 Ok Ele tá bem aqui Não, 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 não Sai daqui, sai daqui Sai daqui Gente, socorro, socorro, socorro Ele não tá aqui Beleza Ah, ele tá aqui sim, ele tá aqui sim Não mata, não mata, não mata Não 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 dá pra sobreviver nesse jogo Vai, vai Dia 3 Dia 3 3 lives 3 lives Que é vidas Oh, quit Meu nome é o grace Vou chamar ele pra cá Porque se não ele aparece aqui Do nada e eu vou morrer Oi Huggy, huggy Ele vazou É gente, vamos Vamos embora também Vamos embora, vamos embora Será que ele ouve meus barulhos? Acho que não Bora, entra, entra Que lugar é esse? Eu não sei Eu vou fechar essa porta aqui Senão eu tô ferrada aqui Porque ele vai vir aqui Não Ai, eu tenho que abrir alguma coisa Ai, ai Ele não me viu Ele não me viu Ele não está aqui Ele tá aqui Ele tá aqui, ele tá aqui Calma Calma Calma, ele não me viu Ele não me viu Isso Vem embora Ai gente, eu tô com medo Você viu? Ele tava vindo, eu fiquei com medo Ai, vem Meu Deus, ele tá vindo pra cá Não, ele passou Não, ele passou Vamos embora Vamos fugir daqui antes Que seja tarde demais Já que aqui não tem nada Porque eu tenho que pegar uma coisa pra abrir aquela porta E vai vazar Fecha Tô fechado Ai, 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 ai Fecha Não é possível Não, 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 não Ai Ai, cara Não é possível Vambora 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 Vou começar aqui Fechando minha portinha Pegando isso aqui Ai, não vai dar tempo Não vai dar tempo Sai, CCC Ai, ele me viu, né Ele me viu, né Não, vou até salvar o jogo aqui Peraí Pessoal Parem de jogar esses jogos de dinheiro falso Se precisa retirar ou resgatar Eu só tenho uma vida Já vou me entregar aqui Peraí Ah, cara É, isso aqui eu vou deixar passar Vou deixar passar Apertei em salvar o jogo Olha lá Salvei, ó Porque antes não tava Tava escuro esse botão Vamos continuar Cinco lives Já vou sumir, ó Vambora Olha ele ali Nossa, ele me viu Ai O que que eu vou fazer Já sei Tô escondido Tô escondido Eu tô escondido Eu tô escondido Não vale não Eu tô escondido Se você me matar Se você me matar Você vai ver Porque você não me viu Eu escondendo Finalmente Vai embora Você não me viu escondendo Ok, né Ok Ok O que que O que que O que que o lugar é O que que é Aquele lugar O que que é Aquele lugar Eu vou me esconder Eu não sei Senão ele vai matar, né Ah, eu sabia Não, 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 não Mas, gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa seu like Se inscreve no canal E ativa o sininho E esse jogo é bem top mesmo Um jogo bem criativo Recomendo muito E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Falou, tchau E fui